Olá, eu sou o Henrique e de volta com a sua Sexta-feira Tênis, que é o dia em que meu canal fica mais vazio do que a sessão ao lado da estreia do filme Barbie, ontem à noite. Hoje avaliando o Nike Curto Zoom Vapor 9.5 Tour. A linha Vapor da Nike ficou marcada na memória dos tenistas por ter estado nos pés de lendas como Roger Federer e Serena Williams. O Zoom Vapor 9.5 foi lançado há 10 anos e a Nike resolveu relançar o bonito aqui sem nenhum motivo aparente. Eu joguei com a versão mais recente o Vapor 11 num pé e o 9.5 no outro e a versão atual está bem melhor praticamente em todos os aspectos. O ajuste deixou um pouco a desejar escorregando um pouco no calcanhar e o conforto e amortecimento não é dos melhores, nota 7 nos dois quesitos. Mas durante o jogo a performance melhora muito, revelando uma experiência ágil, rápida e eficiente, nota 8.5. Essa belezura aqui ganhou nota 9 em estilo, mas por R$ 970, apenas 7 em custo-benefício. Vá de Zoom Vapor 11, que está pelo mesmo preço e vale mais. E usando a minha metodologia de Média Ponderada, que obviamente foi usada na divulgação do filme Barbie, chegamos a uma boa nota final de 7.7. Para o Nike Kurt, Zoom Vapor 9.5 Tour. Essa aí é Cyndi Lauper em 2008 com I Drove All Night, que fez muito sucesso também com Roy Orbison e com a Celine Dion. Mas nenhum dos três compôs a música.